Atleta Filomena Vieira, mais conhecida por Ana Lina, natural de São Lourenço dos Órgãos, passa por uma situação de vida difícil e na última terça-feira, com a queda do teto da sua moradia, ficou ainda mais delicada a situação. Sem alternativa, a atleta recorreu à Câmara Municipal para pedir ajuda, mas aguarda ainda por uma resposta preocupada. Pede solidariedade dos cabredianos e das autoridades nacionais para poder também assegurar o sonho do filho que já participa nas várias competições desportivas nacionais. Desde os seis anos de idade, Flumena Vieira procura concretizar-se no mundo do atletismo e neste meio até já foi rotulada como sendo doida, mas pouco a pouco garante a atleta nascida nos órgãos, marca o seu nome no pódio nacional com vários resultados notáveis, principalmente na velocidade prolongada e enfrentado desafios que com a queda do teto da sua moradia, sente-se em declínio, conta. Nesse momento, minha percurso, não se atuia matakai lá na chão, pomori tudo, mas tem que ter energia, tem que ter uma casa, digo, não pomora dentro dele, mas nesse momento nunca tenho casa. Não se arrumei na rua, praticamente na quintal, baixo de baraca. Depois o teto vem, quebra tudo, mas também hoje, assim, também consigo, pelo menos, recupera a minha carreira para acabar e tudo baixo, mas nunca tenho tanta energia. Mostra-se preocupada porque a partir de agora poderá não assegurar-se o dia-a-dia com sustentabilidade nem o futuro do filho, Paulo Júnior Vieira, que já segue as pegadas da mãe participando nas competições desportivas nacionais. A autarquia já tem conhecimento da problemática, diz. A Câmara Municipal, chegando em julho, com o valdão, na terça-feira, eles caram um sinal de luz verde, eles caram bem, nunca sei cá com esses problemas, eles caram nada, eles caram bem, nem se durma, nem se mancha, nem nada. Avança, por outro lado, que tem lutado para melhorar a vida, mas lamenta por ser um atleta de medalhas. Já subi o pódio, já tenho algumas recordações de pódio, quase serve de nada. E assegura que há preciso um outro olhar das autoridades do país. A atleta pede solidariedade dos campo-verdianos. Com êxito nas várias provas de atletismo no país, a viver num quarto coberto de chapa, atleta de São Lourenço dos Árgãos, teme pela vida e desespera com a situação nesta época de chuva e pede solidariedade.